Hoje é quinta-feira, 30 de março, está a terminar o mês da mulher. Mas o mês da mulher é todo mês. O dia da mulher é todo dia. Os segundos são todos dedicados a elas. Afinal, elas são a referência do amor verdadeiro. São as nossas mães, são as nossas companheiras, são as nossas filhas, são as nossas amigas. E hoje a minha primeira palavra vai para vocês. Queridas, minhas queridas angolanas, trabalhadoras, amanhã, pés embora, tenha recebido da parte de uma mulher angolana, segundo o que me disseram, residente estrangeiro, que se eu não quiser ajudar, que não atrapalhe. Eu sou angolano, minha querida. Sou angolano. Sou angolano e... Vivo há 57 anos. Sou filho de uma mulher que foi empreendedora. Fui desde cedo habituado a trabalhar. Mesmo em casa, como as boas mais fazem. Ensinado a arrumar o próprio quarto. Ensinado a lavar a própria cuequinha no banho, a esfregar-se com ela. Ensinado, muitas vezes, a estar na banheira para lavar as colchas e os leis de sois, depois de pôr o omo, ficar ali como se estivesse a brincar. Eu até me divertia com isso. Fui desde cedo ensinado pela minha mãe a limpar a casa de banho e pela minha irmã Tininha. Manatininha, um beijo para ti. E muito obrigado por todos os puxões de orelha. Fui ensinado a estudar por essa irmã. A mim ensinaram-me mais as mulheres do que os homens. Apanhei lições na vida. Mas uma coisa é certa. Eu não gosto de atrapalhar a vida de quem quer que seja. Eu apenas, como homem, como angolano, como profissional, devo alertar as pessoas, aos angolanos, as pessoas que me veem todos os dias. a terem a atenção de alguma forma que as possa enganar. Estive a ler um comentário, queridas angolanas, que mais do que enganar, mais do que dizer o que não devo para atrapalhar, para não atrapalhar, eu estou ao contrário disso, muito ao contrário disso. Exatamente a não querer atrapalhar a vida que nós temos. Houve uma outra que disse que houve luta. Os nossos antepassados lutaram contra a escravidão. Depois, patriotas angolanos lutaram para a independência nacional. Depois houve uma luta durante anos entre dois partidos políticos. Não, desculpem-me. Entre um Estado independente e uma guerrilha. Depois veio a paz. E daí, nunca mais nenhum de nós chorou os seus mortos por causa de guerras. Nunca mais. a paz veio. Pessoas desavindas, pessoas que andaram do outro lado a disparar umas contra as outras. Estão todas juntas, mesmo que, ideologicamente, para o meu povo, mesmo que as ideias sejam diferentes, não importa a cor. Importa o pensamento que nos conduz para uma Angola melhor. queridas sócias, vocês mesmas, as sócias, não importa muito o nível em que estão. O que ganham? A maior parte dos angolanos têm a sua companheira no fim do mês, depois do salário cair, a ir às compras para fazer sócia. Sócia da caixa de frango e sócia da franga, da caixa de frango, de massa. Hoje até eu piteio do dia a dia. Nos anos 80, nós comíamos muito arroz com peixe frito. Lembro-me bem. Arroz com peixe frito e o peixe era carapau, principalmente. Até nos bares, para se beber os finos, eu via nos mais velhos, porque nunca bebi cerveja, via os meus mais velhos, e era uma criança. Via os mais velhos a comprarem, montes de pratos de arroz, muitos ofereciam a comida só para poderem ter os quatro finos que o prato tinha direito. Eu nasci nos anos 60. Tal como vi o meu avó Murimba Murimba fugir da Angola para ir viver no Congo Democrático, o meu pai tentou também. E a minha mãe foi limpar a Casa do Branco, foi ser quitandeira, foi maltratada. E ela contou. A tentativa de o meu pai se juntar a angolanos do outro lado do Congo Democrático, nos aírem tão fez com que ele levasse cinco anos de cadeia. Eu nasci depois dos cinco anos de cadeia do meu pai, no Missumbo. Mas, isso, eu estou a contar a história vendo muitas pessoas olhando para mim como se estivessem a contar as suas próprias histórias. e veio o tempo dos retornados. Entre eles, muitos parentes meus. Podia eu ter nascido no Congo Democrático, mas nasci aqui em 1966. Lembro-me de não ter aprovado e de a minha irmã ter ido à escola lutar pelas notas que me tinham roubado e conseguiu porque entre os colonialistas havia um cidadão português, nós também éramos portugueses, branco, de cor branca, que foi justo, ouviu a minha irmã, foi ver e afinal eu tinha passado de classe. Era mero racismo, porque eu era ainda assim dos poucos escuros na sala. Hoje, eu não me importo, eu viajo, vou para qualquer país. Eu fui cumprir serviço militar, eu subi aos palcos com teatro, eu representei, representei-me já internacionalmente nos palcos, tal como eu, muitos. Eu fui a Cuba um dia desses ver estudantes angolanos e atuar para eles enquanto mestre de cerimónia e humorista com o Lito Graça. Nós fizemos humor e isso me trouxe há 40 anos, como eu disse, à comunicação social. Minhas queridas irmãs, minhas mães, o conselho para todas as vocês que estão aí do outro lado meio desequilibradas sem pensar sem saber o que pensar, se de facto vão trabalhar para aquelas que trabalham, se podem sair de casa para ir vender, se podem andar normalmente, se vai haver manifestações, saiam de casa. o governo não anunciou que as pessoas não devem sair de casa, portanto, haverá a mesma segurança de todos os dias, nós pedimos mais. Mas não tenham medo de sair de casa, amanhã é um dia normal de trabalho, porque nós vamos ter um fim de semana prolongado, amanhã é um dia normal de trabalho. vocês querem atrapalhar, mas não vão atrapalhar da forma como pensam que o vão fazer. E se me julgam comprado, não, a minha consciência fala por mim. Agora, agora, só mais uma coisa, na verdade, para que é que serve essa reflexão? para batermos umas panelas e dizermos que temos fome? Sim. Eu também tenho problemas de alimentação em minha casa e eu pertenço a uma pseudo classe média, porque o meu salário é muito melhor do que a maior parte dos angolanos. E eu vivo dificuldades também. Vejam que eu, ando com o mesmo carro há 10 anos porque não posso comprar outro, não agora. Agora, minhas irmãs, concentrem-se no que é normal pensar. Um, para que serve essa paragem de reflexão? para que chamemos a atenção do governo sobre aquilo de que nós não estamos a gostar na governação. Concordo. por que razão vamos bater o segundo pedem panelas e para dizer que temos fome? Vamos bater por uma razão e dizer assim queremos mais comida porque deve haver aí se para cada um de nós deve haver uns 10 milhões de frangos. É o que há. por outro lado, se nós tivermos essa forma como está a ser agitada para haver para haver uma 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 revolução como se diz pegarem armas e sair e ir atacar isso e ir para lá quem vai ganhar? Aconteceu agora em países africanos como a Nigéria por exemplo e outros países em que ninguém absolutamente ninguém aceita uma coisa nem outra não se entendem vão para a rua matam-se e o país fica desgovernado eu não quero um país desgovernado nós votamos há oito meses atrás nós temos de dar força e dizer assim reclamar sim reclamar faz parte dos nossos direitos faz parte dos nossos direitos exigir que o executivo trabalhe mais e que nos dê condições sim eu sou um cidadão que exige melhores condições de vida mas dizer as pessoas não vão trabalhar é outra coisa agora quando derrubarem o governo se é essa a intenção de determinadas pessoas sem massa cinzenta quem é que vão pôr lá no lugar dos governantes quando derem o golpe de estado será que isso será aproveitado por algum partido político ou por pessoas ligadas ao próprio governo será que se avizinha uma outra tentativa de golpe de estado para depois termos que reunir daqui a alguns anos algumas ossadas como aconteceu no 27 de maio não não é isso que nós queremos o que nós pretendemos o que nós queremos na verdade é que nós tenhamos os nossos direitos e que os funcionários públicos os funcionários públicos que são eleitos para os três poderes possam trabalhar bem e a favor de todos eu amanhã venho bombar vá você também intervalo a Oh, my God! Novo jeturo X70 Pass. Estão lindo quanto a Miss Universe. Há baratas! Ah! Be fine! Mata rápido os insetos. Os insetos decida be fine. 100%. Be fine não provoca tosse. Inseto decida be fine. Número 1. Também o dragão be fine é muito bom. 199, 200. Aqui está. O tesouro está enterrado aqui. Então, comece a cavar. Rápido, rápido. Toma. É bom uma Red Bull. Ah, sim. Sim. Consegues vê-lo? Tem muito tesouro aí? Então, encontraste o tesouro? Alô? Alô? Red Bull da Tiazas. Ruj. Sarah quer saber a verdade. Suponho que haja uma explicação para isto tudo. Sim, há uma explicação. E talvez esteja na altura de tu saberes o que se passa. Luena fica descontrolada. Vais mudar? O primeiro que estou te fizeste para fora. Alguém está... Não, 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 não. Ai, ai, não. Estás maluca? Estou a ver? Lá, 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 lá. A única mulher. Uma história de amor sem fronteiras. Ruj. Às 19 horas, estou aqui. Na número 1. A única mulher é patrocinada por DSTV Angola. Amanhã, especial informação. No último dia do mês dedicado às mulheres, acompanhe o fórum sobre a liderança feminina no setor financeiro. Venha, sim, contribuir para o muito necessário reconhecimento do papel central da mulher na sociedade e no mundo empresarial. Um encontro de experiências profissionais relacionadas com o sistema financeiro em Angola. Muitas mulheres angolanas com o conhecimento e a preparação necessárias para o exercício dessas funções. Especial informação. Xacionalmente amanhã. Às 21 horas. Jornalismo 5. Angola acredita. Quando Deus criou a mulher, com certeza que inspirou-se na mais bela das flores do universo. Feliz Março Mulher a todas as mulheres guerreiras. Cumprimentámonos novamente e vamos ao desfile da atualidade. Uma anciã de 71 anos de idade morreu no bairro do Calombo Buraco, em Benguela, na sequência de um incêndio, quando tentava retirar gasolina de um bidão de 20 litros para uma garrafa próxima a um fogareiro. Além de matar a anciã, o incêndio feriu outra jovem de 27 anos. Benguela, contem-nos lá, afinal, que caso é esse? Aconteceu nesta residência onde vivia a Malugrada. Ela era comerciante de combustível, propriamente a gasolina, e tinha dentro de casa armazenados outros bidões. Julieta Sambondo é filha da Malugrada. Conta que o incêndio aconteceu momentos depois da mãe chegar à casa, com 25 litros de gasolina para comercializar. Então, assim que eu cheguei para tentar lhe ajudar, e ela não aceitou, disse não. Ela, como sempre, já sabe, sendo mais velha, eu vou despejar, e falou para você que vai no chão. E aí, então, saiu dali, pego o casaco, meto em cima, vou diretamente lá dentro. Chego no cadeirão, sentada, estava a manejante no telefone. Assim mesmo que eu, aí dentro, a coisa, a manejante, eu vi um barulho de fogo. O incêndio deflagrou e rapidamente atingiu a residência, matando-a assim há de 71 anos de idade, e ferindo outras pessoas. Destas, está a jovem Margarida Candongo, inquilina, no quintal da Malugrada. Porque havia mais gasolina armazenada, o fogo a atingiu a jovem de 27 anos. A filha pegou no combustível, esteve a medir. Depois de medir, a mãe disse, não, o negócio é meu, é que tenho que medir. Recebe na mão da filha. Na qual, uma vez que havia chovido, estava aí, despejou algumas gotas no chão, no mesmo quarto onde ficava o negócio da mãe. Depois de esgotar, tipo, combustível no chão, eu estava assim no quintal, no passeio, acesso quase à porta onde esteve o combustível. Logo, surgiu uma chama de fogo, na qual o portão fechou-se por si. Depois de se fechar, eu fiquei no meio do fogo. Tinha que ganhar coragem e me segurei mesmo, fiquei em dúvida. Entro dentro da minha casa ou saio fora? Mas consegui, graças a Deus, conseguir pegar no portão, meti o primeiro pé no portão, na qual me feri, com o portão, e consegui sair para fora. Margarida diz que não morreu por pouco. Eu tinha que gritar socorro aos vizinhos, os vizinhos logo se aproximaram e fizeram o primeiro socorro. Fizeram o primeiro socorro, ligaram os bombeiros, não tarda, apareceram os bombeiros. Eu estava me sentindo muito mal mesmo, as pernas todas quentes, as duas pernas. Eu não tinha mesmo como, tinha que sentar no chão. E não tarda, vinha o carro do Inema. Fizeram o primeiro socorro dentro do carro do Inema e partiram comigo para o hospital e me deram mesmo alta ontem, às 20 e tal. O Inema foi acionado e conseguiu socorrer a neta da malograda, que ainda se encontra hospitalizada. A senhora de 71 anos de idade, infelizmente, encontramos completamente carbonizada, mas ainda conseguimos retirar a sua neta de aproximadamente 20 a 22 anos de idade. Nesse momento encontra-se viva. Demos toda a assistência médica e medicamentosa no Hospital Geral de Benguela, onde a mesma encontra-se internada até o momento que nós lhe falamos. O responsável do Inema diz que a neta não corre perigo de vida. Vai recuperar porque está aproximadamente com uma queimadura do primeiro grau, isso é nos membros inferiores. Além da senhora que ficou completamente carbonizada, mais a paciente na qual nós levamos até o Hospital Geral de Benguela, havia uma criança que saiu ilesa, sem nenhuma queimadura. Dois, duas pessoas feridas, duas jovens, uma de 26 anos e outra que aparenta ter entre 20 e 22 anos, neta da malograda, que fazia um negócio de combustível num quarto dentro de casa. Completamente desaconselhável. Não é de se fazer isso. Aqui também acontece. E depois, muitas vezes, as pessoas vão dormir. Ela já tinha 71 anos. Por lapso de memória, por esquecimento. Ela podia deixar um candeeiro aceso ou qualquer coisa. A filha bem tentou ajudá-la, mas ela não quis. Não quis a ajuda da filha. E a filha separou-se e foi pelo menos essa que não se queimou. Foi a tempo de sair da casa. Os nossos sentimentos à família. E oxalá essa filha da senhora, a outra que está internada no Hospital Geral de Benguela, se recupere rapidamente. Que a outra jovem, de 26 anos, que era inquilina da senhora, também se recupere rapidamente e retome as suas vidas. Por outro lado, eu apelo agora às administrações para que possam dar apoio a essas pessoas, porque precisam de apoio social. E há verbas para isso. O único problema aqui é só. Quando nós tocamos nesse assunto, ficam zangados. Dizem, não, é perseguição. Não, não é perseguição. É dever, é direito, é obrigação. Se há essas verbas disponibilizadas e aconteceu um incêndio, sim, a administração tem de ir à casa. Tem de saber quais são as necessidades primárias. Como é que aquelas pessoas vão dormir nos próximos dias. Em que condições é que vão viver. Se precisam de comida ou não. É o Estado que deve assistir aos seus cidadãos. É isso. Não é luta contra ninguém. Porque eu não quero ser administrador de lado algum. Tenho dito. Agora, um caso que está a tirar o sono a uma família. Pedro Mateus é um jovem de 30 anos de idade que no passado dia 2 de março foi levado de casa em Cacoaco por cidadãos que até agora não foram identificados e não foi encontrado e foi encontrado morto na província do Bengo com sinais de perfurações de balas. O Virgílio Fula conhece a sua história. Foi lá e traz-nos aqui para sabermos mais. Um cenário montado. Infelizmente, para um fim triste. Como ilustram os rostos dos familiares pela morte trágica de Pedro de Abreu Mateus de 30 anos de idade morador no município de Cacoaco mais conhecido pelos mais próximos como Morango no passado dia 2 de março do ano em curso. Delfina de Abreu, a irmã mais velha do Malogrado diz que antes da morte houve uma briga entre o irmão e os vizinhos. Na briga que se ouviu, eles lutaram, bateu uma família de um trânsito e o filho do trânsito pegou a faca que ele espetou e ele pegou e puxou. No dia seguinte ele desapareceu, ligou para mim e daí como ele ligou para mim, eu também peguei e me ausentei e eu deixei ele para aqui, tudo bem, já não sei mais o que aconteceu. O incidente aconteceu no dia 2 por volta das 2 da manhã quando 12 elementos armados até os dentes arrombaram esta porta, arrombaram a porta e em seguida dirigiram-se para este quarto onde o Malogrado Moreno dormia e os mesmos levaram-no de forma misteriosa. De lá para cá, Moreno foi encontrado morto na província do Bengo com 12 tiros no peito. Agora, ouça atentamente o detalhe da história contada por intermédio de um menino de apenas 13 anos que enquanto dormia nesta janela, Moreno chamou por ele e ele ouviu tudo e viu o momento em que Morango foi levado para aparecer morto na província do Bengo. Ouça é de arrepiar. Fala comigo, meu filho, como é que tudo aconteceu? Foi 2 horas da manhã, eu estava dentro de casa eu escutei duas batidas na porta fiquei levantado, ele me gritou Max, eu despertei e vi um baixinho e o baixinho, eu pensei que é o amigo dele saí fora, vi dois homens armados com armas grandes, estavam ali puxados outro me olhou, fechou a porta para mim não sair fora eu abri a porta, bati na janela da minha avó que é a tia Dina, só isso que eu vi levaram e você já não viu nada? Não Fica com Deus, já é meu filho? Está bem Que Deus o guarda, já? Sim O clamor de uma criança de apenas 13 anos que viu o tio a ser levado por dois elementos armados e dias depois apercebeu-se que o tio foi morto de forma misteriosa e cruel com 12 tiros a queimar roupa no peito a família, amigos, colegas de Morango pedem a intervenção urgente das autoridades e que se façam justiça ou seja, que as pessoas envolvidas neste crime bárbaro apareçam, sejam julgadas e condenadas nos termos da lei Teresa José, a esposa de Pedro diz que viveu com falecido durante oito anos e conta-nos que teve o conhecimento da morte do marido quando ia para a província do Brango à procura de negócio Na quarta-feira da semana passada eu estava aí neste lado de Caxito a comprar a minha prima porque é para ir comprar o negócio Nós paramos na parede de Caxito neste lado da Brugalheira onde nós começamos a escutar a notícia que lá encontraram o corpo de um moço que foi baleado com 12 tiros Eu comecei a perguntar no povo de lá como é que o moço é falando que o moço que foi baleado aqui tirou o cabelo assim de lado tem uma tatuagem aqui e eu lá comecei a chorar que eu disse que esse é o meu marido A família, contactada pelo programa que dá voz e chora pelo povo revoltada, clamava por justiça Eu estou a pedir o reforço do nosso país que possam ajudar e que possa ser julgado e que os culpados possam encontrar os culpados se na verdade ele morreu e foi capturado por esses bandidos que devem aparecer e se no fundo há uma coisa que nós nunca não soubemos então que tragam a verdade que de ontem possa descansar nossos corações que estão doridos possam também ficar frios O Comando Provincial da Polícia Nacional na província do Bengo já reagiu e é essa reação que vamos ver agora Por volta das 13 horas e 45 minutos do dia 2 de março do ano em curso o Serviço de Investigação Criminal e a Polícia Nacional na região do Panguila tomaram conhecimento através de uma denúncia sobre a existência de um corpo de raça negra do sexo masculino na via pública na zona da Brugalheira sem sinais vitais vítima de presumível homicídio simples por disparo de arma de fogo ação praticada por elementos não identificados mas que diligências estão em curso para a localização e detenção dos presumíveis autores deste crime e levá-los à justiça Outros sim os especialistas de investigação criminal removeram o corpo da vítima tendo sido depositado na morgue do Hospital Geral do Bem para posterior exame médico legal O Pedro foi retirado do sítio onde ele vivia e como ouviram o relato daquele pequenino entrevistado pelo Virgílio Fula ele foi tirado à força foi levado à força e ele viu as pessoas obrigaram-no a entrar e a fechar a porta e depois disso não viu mais nada dá a impressão de serem pessoas conhecidas ou de terem sido mandadas por algum motivo foram escolher exatamente o Pedro isso é um caso de polícia já está registado já ouvimos a reação agora só nos resta esperar para saber como vai correr a investigação e a ver se se consegue descobrir quem são os os malfeitores que tiraram a vida ao Pedro os nossos pésamos intervalo e aí o Beba e seja nobre Vida nobre Para si, para a família E para os amigos Há baratas Ah, B-Fine Mata rápido os insetos Use inseticida B-Fine 100% B-Fine não provoca tos Inseticida B-Fine Número 1 Também o Dragão B-Fine é muito bom Embalado com a bondade de óleo de cravo e hortelã Para 100% de frescura ao longo do dia Pasta de dentes Flowdente Se os filhos vão amar e você também Flowdente Agarra a vida, agarra a frescura Ai minha vida Nem tudo o que eles querem eu posso dar Mesmo com toda a ajuda que recebo Mas o que eles realmente precisam Como Nido Oh, mana Eu dou um jeito Nido tem cálcio, ferro e vitamina C Para ajudá-los a crescerem fortes Aprenderem e irem bem na escola Dê o seu filho Nido todas as manhãs Nido O amor é céu, o futuro é deles Aos sábados, na Zimbo O show vai continuar Sempre um enorme prazer estar aqui Em vossa companhia e ser a paz A nova temporada do palco dos grandes artistas Está imperdível A festa aqui não pode parar Super animado com a energia lá em cima Show da Zimbo Sábados Às 21h45 Sou aqui Nen número 1 Somos a mamacoragem De todos os dias Em cada família Do mar ao leste De Cabindo ao Cunen Feliz março mulher A todas as guerreiras Já sabe que aqui também pode fazer O seu anúncio publicitário Procuro Fala Angola A audiência é grande É muito grande E diversificada A empresa Elefante Bet Vocacionada para apostas esportivas Entregou na manhã desta quinta-feira Um conjunto de bens de primeira necessidade Ao Hospital Materno Infantil da Samba Foi mais uma ação solidária desta empresa Naquela unidade hospitalar Utentes receberam também Kits para os primeiros dias de vida Dos seus bebés Vamos acompanhar Esse momento O Centro de Saúde da Samba Realiza mais de 20 partos diariamente E segundo o administrador da instituição Os itens básicos para o atendimento Das pacientes Nem sempre são suficientes De todo o material que às vezes recebemos Da Direção Municipal da Saúde Não tem sido suficiente Porque em média Aqui a sala de parto Faz 20 Diário 20 partos E para ajudar a situação desta unidade hospitalar A empresa Elefante Bet Decidiu juntar-se à causa Temos hoje aqui esta importante unidade hospitalar Para trazer um pouco de apoio na forma de bens Bens que irão certamente ajudar a colmatar algumas das necessidades deste centro Nós trouxemos prontos com particular atenção para as gestantes Trouxemos fraldas Trouxemos as famosas toalhitas Trouxemos medicamentos diversos Trouxemos agulhas, seringas Trouxemos também Reparamos durante as nossas investigações que era uma necessidade Havia algum déficit nos assentos Nos assentos de espera Viemos trazer alguns assentos novos Para os pacientes poderem aguardar A sua vez de serem atendidos com alguma dignidade e com algum conforto Trouxemos coisas que sabemos que irão fazer falta a este centro E no final do mês dedicado às mulheres Estas mães de primeira viagem Também foram agraciadas com kits para os primeiros dias de vida dos seus filhos Vai ajudar muito Porque tem muitas mães que vêm sem os kits precisos para os seus filhos Quando não vêm mesmo com a doutes, vai ajudar já Veio bem o presente, obrigada Vai ajudar, estou muito agradecida Bela Antônio deu à luz recentemente Quando chegou a este hospital Não trazia consigo nenhum produto higiênico necessário para o seu filho Não vim preparada, ser descartável, sem roupa de bebê Já vai mesmo ajudar, agradeço muito Estamos ainda no mês da mulher, não é? E queremos fechar com chave de ouro o mês de março Por isso é que nesta nossa intervenção Demos sim uma atenção especial e particular às gestantes Porque quem é mãe sabe que toda ajuda é sempre bem-vinda Trazer uma vida ao mundo é algo bastante difícil Sabemos que algumas dessas gestantes vivem situações socioeconómicas algo difíceis Por isso o Pai Natal Elefante Bete, por assim dizer Apesar de que ainda não estamos no Natal Veio para apoiar um pouquinho A administradora adjunta do Distrito Urbano da Samba, Cláudia Fonseca Também participou da atividade e agradeceu o gesto Estou feliz porque na verdade não estamos sozinhos Temos também ajuda de projetos solidários E no março mulher eu quero dizer que mulher é amor E obrigado por partilharem com a Samba, esse amor que têm dentro de vós O responsável de comunicação da empresa Elefante Bete Reafirma o compromisso de continuar a apoiar causas solidárias Bom, o que nós podemos garantir é que as nossas ações nunca irão parar Faz parte do core business da nossa empresa Nós gostamos de ajudar Alocamos uma porcentagem dos lucros da nossa empresa para esse fim É algo que já fazemos há bastante tempo E a TV Zimbo felizmente é testemunha disso Tal como a sociedade angolana de forma geral A responsabilidade social das empresas E no caso da Elefante Bete Angofute Que foi o materno infantil da Samba Deixar bens para aquele centro Para as necessidades muitas que tem aquele centro Câmbio Nesta segunda-feira falamos aqui do caso de uma zungueira Que foi interpelada por um agente da fiscalização E este por sua vez terá se apoderado de parte do negócio da senhora No caso, três ovos O agente veio hoje aqui Um agente da fiscalização, repito, a TV Zimbo E contou a sua versão do que terá acontecido naquele dia Vamos ver Nós temos recebido ordem Que as vendedoras ambulantes não podem vender em lugares impróprios Nesse caso, a fazer o trabalho Me encontrei com a senhora No passeio a vender ovo A deitar as cascas de ovo no chão Eu entrepelei E disse que não poderia vender aqui porque é área proibida A senhora disse-me que Poderia ficar aqui a atender Porque isso não é teu, não é teu pai, não é tua mãe Eu disse que já que é isso É proibido a venda A senhora se identificou? Identificou como fiscal Eu disse que no vídeo não havia Da parte do senhor algum colete da fiscalização Por isso a minha pergunta O senhor se identificou? Nós, os fiscais do mercado de escorreio Geralmente não usamos o colete Por quê? Porque temos um mercado novo Ainda não temos as condições criadas de colete Mas quando chegou na senhora Uma vez que o vídeo não mostra Mostrou algum passe Como é que foi o processo? Geralmente elas já nos conhecem Pelo tempo de serviço que estamos lá Mas a senhora ligava a ser apenas uma ambulante? Sim, a vender no lugar impróprio Sendo ambulante não conhece a senhora? Conheci, ela conhece Conhece muito bem Eu lhe proibi para sair Não quis sair Então, geralmente nós quando alguém não obedece Nós prendemos o produto E levamos para o gabinete Até foi o que não aconteceu Eu prendi o produto Ela ficou até comigo que Eu ia continuar a vender Eu disse que não tem que sair agora Não pode fazer venda aí Que era proibido Que não poderia atender aí Foi assim que eu prendi os três ovos Como notam no vídeo Eu pergunto uma coisa Só os três ovos é que estavam ilegais? Não, o cartão estava no chão Por que é que só prendeu os três ovos e não o cartão? Para não poder cair o cartão Já que ela estava usando a força, né? Achei mais fácil tirar os três ovos E assim que descosta Ela me chama e diz que Eu vou sair daqui Eu fiz entrega do ovo E essa pessoa que fez o vídeo foi de mal-fé Já não apresentou a parte que eu faço entrega do ovo E que perdoa a senhora Por vender no lugar impróprio O senhor veio a TV Ziba por quê? Para justificar mesmo isso Porque eu sou encarregado de educação Os filhos na escola sofrem bullying Eu próprio no local de trabalho Agora ficam chamando Que tem o fiscal que roubou o ovo Coisa que não aconteceu No bairro A esposa Os meus familiares Todos estamos a sofrer esse bullying Pelo bullying que estão a passar Nós sentimos muito Agora Minha senhora Amanhã Vai vender o ovo de novo Não para Não atira as cascas para o chão A Angola precisa de ti Minha senhora Agora Ele prendeu Três ovos Intervalo Três ovos Vai para o Guinness Book Intervalo Deixa A casa da música apresenta Yuri da Cunha O showman da música angolana Para todas as mulheres Meus cabelos brancos Cabelos brancos E agora Não é velhice Quando eu voltei Do beco do meu rosto Da malta Dia 31 e 1 de abril A partir das 22 horas e 30 minutos Informações 933 452 137 Casa da música Novanos Fiel ao seu gosto Imagina poderes assistir ainda muito mais dos teus programas favoritos Adere ao pacote DSTV acima do teu e assiste grátis ao pacote a seguir Se estás no Fácil e sobes para o Família Recebes de bónus o grande Se estás no Família e sobes para o grande Recebes de bónus o grande mais E ainda Se estás no grande e sobes para o grande mais Recebes o bué Dá um passo adiante e oferecemos-te muito mais entretenimento por nossa conta com a DSTV Há baratas Ah, B-Fine Mata rápido os insetos Usa inseticida B-Fine 100% B-Fine não provoca tos Inseticida B-Fine Número 1 Também o dragão B-Fine é muito bom Eu te levo, chegou Yes Boleja, que curia boleja Segura o conforto No máximo não tem stress Me leva, te leva O mambo se aquece Onde eu tenho, mãe, é que eu sou esse Me leva, o amigo, pra onde eu quiser Mais tarde eu desmuda, não vou perder Me leva na hora, em qualquer lugar Se eu chamo, te leva pra te pegar Me leva, me leva, me leva Me leva, me leva, me leva Me leva, me leva, me leva, me leva O novo router Wi-Fi 6 da Vibra é outro nível Uma tecnologia top com mais cobertura, mais equipamentos ligados e sinal com mais power. Zab Vibra mexe com a família. Hoje, Sarah quer saber a verdade. Suponho que haja uma explicação para isto tudo. Sim, há uma explicação. E talvez esteja na altura de tu saberes o que se passa. Luena fica descontrolada. A única mulher. Uma história de amor sem fronteiras. Hoje, às 19h, estou aqui, na número 1. A única mulher. É patrocinada por DSTV Angola. Amanhã. Especial informação. No último dia do mês dedicado às mulheres, acompanhe o fórum sobre A liderança feminina no setor financeiro. Venha sim contribuir para o muito necessário reconhecimento do papel central da mulher na sociedade e no mundo empresarial. Um encontro de experiências profissionais relacionadas com o sistema financeiro em Angola. Muitas mulheres angolanas com o conhecimento e a preparação necessárias para o exercício dessas funções. Especial informação. Excepcionalmente amanhã, às 21h. Jornalismo Zimbo. Angola acredita. Vamos para a nossa rubrica de desaparecidos. O Bloco vem já aí. Cláudia José Filho é o meu nome. Estou à procura do meu irmão, chamado Gil José Adão. Ele é especial. Vivo no bairro popular, na rua da Câmara do Senador da Vala, mais conhecido por Teixeira. Quem a sua encontrar, liga no número que é 924-16-62-93 e o número a seguir é 939-54-13-26-26. O outro número a seguir é 940-44-2878. Quem a sua encontrar, liga neste número. Chamo-me Adelson Luiz Bezerra. Venho à procura do meu pai. Está desaparecido desde o dia 5 de fevereiro. Quem quer encontrar, agradecer que levasse no bairro Casquel, rua 40. Ou ligar para a seguinte terminais 936-95-55-63 ou 929-33-53-65. Chamo-me Adelfina Pedro. Estou à procura da minha sobrinha Cláudia, que desapareceu no dia 11 do corrente mês. Saíram as duas, a outra voltou de 5 anos, de 7 anos. Ela é de 5 anos. Até agora não aparece. Se alguém estiver com ela, que faça chegar até as imediações de Cacoaco, bairro Paraíso, Esquadra do Bom Pastor, ou ligar nos seguintes terminais. 923-8104-47 ou 932-39-65-64. Eu sou Chantal Buecamba. Estou à procura do meu filho, que desapareceu na quarta-feira. Ele é um menino especial. Se alguém o tenha encontrado, por favor, eu peço encarecidamente que o dirijam até o Morro Bento, a área das Mangueirinhas ou mesmo na área do Candando. O meu contato é o 942-310-211. Ou ainda, 923-65-73-28. Agradeço imenso. E muito obrigada. Eu peço a quem o encontrar, por favor, que o traga de volta para casa. Pois bem, tal como vimos falando e vem acontecendo, pedimos mais uma vez às pessoas para terem muito cuidado com o caso que aconteceu com aquela senhora de 71 anos em Benguela, vítima de incêndio, por gasolina, a inflamação da gasolina e há pessoas que fazem isso. É a mesma coisa que acontece com geradores, por exemplo, principalmente quando são zonas onde há assaltos, onde roubam e as pessoas têm pequenos geradores e os colocam dentro de casa. O gerador despoleta, manda para fora um ar que é o dióxido de carbono. E aquilo adormece-nos e depois corta a nossa respiração. Nós adormecemos e depois... É por isso que já aconteceu muito, noutros tempos, a morte de muitas pessoas dentro da própria casa. Esses negócios de vender petróleo, gasolina... O gasólio não é tão perigoso assim, mas é... Também não é tão usado para se vender nos bairros como tal. O querosene, o petróleo e a gasolina é que são. É muito mal que isso aconteça nos bairros. Mais do que tudo, gostava de, mais uma vez, parabenizar, parabentear a nossa querida avó Domingas Nguenji, que ontem completou 113 anos de vida e que... 130, eu disse, 113. 113 anos de vida. Se calhar vai chegar aos 130, deixa lá. Talvez, talvez. Quem sabe a Laurinda gostasse de chegar aos 130 anos. Quem sabe. Laurinda, boa noite. Qual é a tua expectativa de vida? Quantos anos gostavas de viver? Boa noite, Salu Gonçalves. Perto de 100 anos, não mais do que isso. Lúcida, sem dar trabalho às pessoas também. Exatamente. Mas para isso também temos que começar agora a fazer as tais manutenções. Pois, claro. Do físico, da mente. Pois, achar do corpo. Essas manutenções explicando aos nossos telespectadores. Exercícios físicos, alimentação. Com, como é que se diz, com reflexões. Meditações. Com, 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 e às vezes não ligamos, achamos uma autêntica, uma autêntica brincadeira. Quando vemos pessoas paradas, horas até, concentradas em si mesmo, estão a buscar a saúde espiritual, que é necessária. É necessária também para enriquecermos o nosso bem-estar. Exatamente, o nosso bem-estar. Ok. Oxalá, chegas hoje 100, pelo menos. Espero não dar trabalho a ninguém. Ah, o Hélder vai cuidar bem de ti. Ah, sim, o Hélder vai, claro. E os filhos dele também vão cuidar bem de ti. Exatamente. E que assim seja. Vamos lá. Destaques para o teu Jornal de hoje. Vamos sim, Salú. Muito boa noite, Salú. E boa noite também aos telespectadores. Vamos às 20 horas destacar a proposta de lei que altera os estatutos dos antigos presidentes da República. O documento vai seguir agora para a Assembleia Nacional. Tem aspectos ligados aos direitos, deveres e também imunidades dos antigos presidentes e vice-presidentes da República de Angola. Vamos destacar a reunião do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que discutiu hoje a deliberação do plenário que afasta Joel Leonardo da presidência do Tribunal Supremo. Vamos também olhar para um tema que foi muito polémico na nossa sociedade. destacar o cancelamento da aplicação de películas que entraria em vigor já no mês de abril. A decisão foi zarada pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional num despacho tornado público. Ou seja, as pessoas não precisarão mais fazer o licenciamento para poderem fazer a aplicação das películas com cor. Salú. Teremos muito mais para lhe dar a ver às 20 horas no Jornal da Zim, ao telespectador. E amanhã voltaremos, de certeza, com mais destaques no Falangola. Mas hoje, às 20 horas, eu vou estar à espera do telespectador. E amanhã vens trabalhar. Amanhã venho, claro. Tenho de informar o país. Claro, claro que sim. Bom jornal para ti, minha querida. Obrigada. Boa noite. Salú. Bom, e cá vamos nós. Um abraço à senhora Renata Pinda, que está de aniversário hoje. E também à dona Paula Cristina António, telespectadora assídua do nosso programa. À Angelina Bonifácio, que também nos vê. O nosso fez anos hoje. Enfim, a todos vocês, muito obrigado. Quero mandar um beijinho à dona Maria Imaculada, Conceição, Iese, na província de Cabinda. Muito obrigado por ver o Falangola. Mandar um beijinho à Sofia Belenha. Então, mãe, nunca se esqueça, vou dar um beijinho para ti. Parabéns. Ao Jeff Ernesto, beijinho de parabéns. A Renata Pinda, beijinho de parabéns. E também ao Walter Bravo, um grande abraço. E, naturalmente, estaremos juntos em breve para muitas coisas que vão acontecer. Obrigado a todos. Tenham uma noite agradibilíssima. E não se esqueçam, amanhã, 31 de março, eu venho trabalhar. Eu amanhã venho trabalhar e você também vai trabalhar. A Angola vai trabalhar. Um chi coração.